Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e se você quer que a série continue, deixa o seu like aí no vídeo, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Porque se você não deixar o like, a série não vai continuar, galerinha! Então meu, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo, beleza? Pra gente, mano, pra continuar a série, beleza? E aqui embaixo vai ter o meu Twitter, o meu Instagram, meu Snapchat, minha série lá também, que é muito importante, beleza? E agora fiquem com o vídeo que tá muito legal, muito legal mesmo. Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, é nóis! Hulk, Hulk! Que foi, filha da meliada? Eu acho que aquele estarrose, ele liberou completamente a minha marca, Hulk! Eu tô com medo de não conseguir mais me controlar! Você tem que controlar o seu poder demoníaco! Eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou conseguir, Hulk! O que vocês estão fazendo aqui agora? Conversando de novo sozinho, né? Algum segredo sobre mim? Sobre você, sobre você, Hulk, é isso? Quando é que você entrou aqui no bar? Ah, eu entrei hoje de madrugada, eu fui dormir ali no quarto e pronto. Você entrou... Você não passou pela porta? Eu entrou pela janela hoje! Ai, meu Deus do céu! Papai, tira o Hulk desse negócio, o negócio tem que se mexer! Peraí, deixa... O que é isso? Que poder é esse gigantesco? Papai, o seu irmão... O seu irmão Estarrosa veio até aqui o bar, papai! O Estarrosa tava aqui? Ele falou que ele não ia ser igual os Eldris! Ele falou que não ia ser tão bonzinho quanto ele! Ai, meu Deus do céu! Isso é pior do que eu imaginava! Pois o... Ai, meu Deus! O que você anda fazendo, Estarrosa? E papai, mais uma coisa... O que? Parece que ele... Libertou todo o meu poder, a minha marca! E agora você não consegue controlar direito, não é? Eu ainda não entrei no modo demônio ainda, mas se eu entrar eu tenho medo de perder a cabeça, papai! Eu não sei se eu vou conseguir entrar mais nesse modo, então eu acho que... Eu não vou poder te ajudar com os 10 mandamentos! Vai ajudar sim, a gente vai treinar pesado hoje! Hulk, você cuida do bar aqui, tá? Tá bom, filho! Ai, é verdade, seu milhão dos milhão dos! Não, papai, você não tá me entendendo! Eu não vou treinar mais, eu não vou te ajudar com os 10 mandamentos! Você vai treinar sim! Você vai treinar sim! Eu não vou ajudar, papai! Eu vou machucar alguém! Eu vou acabar machucando alguém! Eu não vou! O que vai fazer pior é se você não treinar e você perder a cabeça do nada, sem querer, hein? E aí? Eu nunca mais vou perder a cabeça, papai! Não, tem certeza? Porque eu nunca mais vou ser nesse quarto! Nunca mais! Eu não vou treinar! Eu não quero perder a cabeça! Você vai treinar sim! Eu não vou treinar, papai! Eu não posso! Você já tá perdendo a cabeça, filho! Eu não tô perdendo a cabeça, papai! Tá sim! Você tá ficando furioso já! Eu não tô ficando furioso, papai! Ai, não! Filho! Filho, calma! Calma! Tá, tudo bem! Respira! Você acha que eu consigo controlar isso? Bom, hoje a gente vai treinar uma coisa meio diferente, entendeu? Que coisa diferente? Fica aí! Fica aí! Entendeu? Fica aí! Cadê? 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 Tá por aqui! Ah, aqui! Pera aí! Por quê? Deixa eu pegar isso! Ah, tem uma coisa aqui bem legal que você vai gostar! O que você tá fazendo? A sua espada! Pera aí! O que você quer dizer com isso? Pegue! Tá, mas por aí você me deu ela! Você vai aprender a usar ela! Você acha que eu vou conseguir usar uma relíquia dessa? Eu acho que sim! Papai, eu não sou que nem você! Eu não sou forte que nem você! Vamos, sem reclamar! Você acredita tanto assim em mim, papai? Hã? Você acredita tanto em mim assim? Filho, com essa idade eu não teria nem um sonho de ter um poder desse! Tá, então vamos treinar! Eu espero que eu não perdi a cabeça! Ai, meu Deus! Esse é o Hulk! Eu acho que você pode perder a cabeça! Cuidado, filho do Meliodas! Eu também acho! Não faça essas coisas, Hulk! Mas ele pode, Meliodas! Ele vai poder! Ele destrói todo mundo daí! Ai, Hulk, não para de falar besteira! Você que é medroso! Só porque ele vai ficar mais forte que você rapidinho, né? Ele? Não, você não! Ai, meu Deus do céu! Papai, eu acho que o Hulk tem razão, papai! É! Eu acho que eu vou perder a cabeça mesmo! Para, para, para com isso! Não vem com essa, não! Tá, tá bom! Tá, tem que eu... Essa relíquia, se eu não me engano, é com ela que você consegue fazer seus clones, não é? É! Tá, o que eu tenho que fazer exatamente para fazer isso? Bom, você tem que energizar a sua lâmina, como se fosse uma coisa que divide sua alma, entendeu? Tá, entendi! Já que o Full Counter, ele funciona como só um repelitor, então não importa se você divide em 5, quer dizer que o Full Counter vai se dividir em 5 vezes, então vai ser 5 vezes mais forte! Então, se eu conseguir fazer esse Full Counter, eu consigo usar ele em todos os meus clones? Uhum! Ai, mas eu não sei nem como começar, papai! Primeiro a gente tem que aprender a dividir sua alma! Tá, como que eu faço isso? Você tem que imaginar só a lâmina dividindo você, entendeu? Ai, mas isso é muito... muito errado, papai! Não, não é você se cortando, é só a energia se dividindo, entendeu? Tá, tudo bem! Olha, imagina na sua mente a cor da sua alma, a densidade, o brilho, tá imaginando? Tô, calma, calma, calma! Agora imagina que você corta ela em 2! Ah, eu não consigo, papai, é muito difícil! Ah, vai, mais! Ah, eu tenho que conseguir! Ah! Eu... eu... eu consegui, papai! Olha pro lado! Eu consegui! Aham, parabéns, filho! Eu consigo falar comigo mesmo? Fala, tenta falar com ele mesmo, vai! Ou ele... ai, meu Deus do céu, eu não tô entendendo o que tá acontecendo! Eu não consigo controlar, papai! É, ele é meio que... você não consegue controlar ele muito bem ainda, parece! Tá, e agora? O que eu tenho que fazer? Bom, eu acho que a primeira coisa é que você tem que controlar. Oi, oi, tá me ouvindo? Você consegue... Nossa, acho que ele não é um clone tão perfeito ainda. Claro que eu sou! Você tem certeza que você é? Claro que sim! Então... vamos fazer o seguinte, tenta me realizar um ataque em mim, vai! Tá! Consegui! É só eu... Oh, 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 oh! Ele ataca já! É só eu pensar que ele consegue, papai! Uhum! É isso mesmo! Quando mais você vai controlando, melhor! Então, se eu quiser atacar com os dois, é só eu pensar com os dois clones que dá pra ir pra cima de você, olha! É isso mesmo! Papai, eu tô conseguindo! Agora imagina se você pensar com cinco clones aí! Será que eu consigo me dividir em cinco? Não sei! Toma, 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 toma! Você, mas só que deu pra ver que você não conseguiu colocar tanta força nesse clone ainda! Será que não ficou igual na nossa força? É, você ainda tem que imaginar a força melhor, porque senão... E você ainda consegue me bater, entendeu? Mas ele não consegue tanto! Hum, entendi! Ah! Não consegue tanto? Tem certeza? Isso é porque ele me jogou pra baixo, entendeu? Tem certeza? É! Tá, agora eu tenho que tentar imaginar cinco desses, papai! Se eu conseguir, vai ser muito bom, tá? Se concentra, se concentra! Pera, você tem que se concentrar! Eu... 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 Consegui, papai! Hum, parece que você conseguiu mesmo! Será que eu consigo fazer todos eles atacarem você? Droga! O que é isso? Eles já estão meio malucos, ó! Eu não sei, mas eu não consigo controlar todos eles, papai! Olha isso! É difícil! São cinco mentes pesantes! Tem um aqui que tá meio, ó... Tá pulando aqui de alegria, sei lá! Ah, deixa eu ver se todos conseguem atacar! Isso! Isso! Vai, 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 vai! Não... Ai! Droga! Eu preciso conseguir controlar mais, papai! Parece que eu não dividi bem os poderes ainda, as habilidades! É, muito difícil você pegar o full counter ainda com todos eles, entendeu? Entendi! Imagina, você não consegue colocar em você mesmo ainda! Imagina agora colocar em cinco! Ai, papai! Mas será que eu consigo aprender esse full counter seu? No futuro, eu quero que você consiga ativar a marca em todos eles! Papai, mas eu não sei se eu tenho força suficiente pra fazer isso! Eu sei que você tem! Será que um dia eu ainda vou conseguir entrar naquele seu modo assalto com os cinco, papai? Eu acho que sim! Ah! 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 Papai! Ah! Ih! Ah! Ah! Papai, isso machuca! Você ainda pode deixar eles mais... mais fortes no futuro! Ei, eles estão muito fracos ainda, não estão? É, sim! Ai, eu preciso treinar mais, eu preciso treinar mais! Mas toma, papai, a sua relíquia por enquanto! Eu acho que eu não posso usar ela por enquanto! Não, mas relaxa! Você todo dia vai treinar, até você conseguir totalmente o poder dela, ok? Por que você acredita tanto em mim, papai? Você acredita mais em mim do que eu mesmo acredito em mim! É que você é meu legado, filho! Eu não sei se eu vou conseguir ser seu legado, papai! Vai ser sim! Eu confio em você! Eu espero que eu não decepcione você! Qualquer coisa, deixa eu ser seu legado! Você teria a marca do demônio também? Não, Meliodas! Daí! Ai, meu Deus do céu! Deixa eu fechar a porta! Eu vou dormir! Tá! Ah, ok! Você tem que entender que meu filho já tá bem mais forte que você, já! O quê? Mais forte do que eu? Impossível, Meliodas! Eu sou forte! Deixa eu como seu delegado! Aí eu vou, vou, vou usar a marca do demônio mesmo assim! Pede pra Meliodas alguma coisa colocar em mim! Hawke, que história é essa? Eu imaginei você agora com asas, essas coisas, só que me falta colocar você com a marca do demônio! Ai, meu Deus do céu! Só o que me falta, Hawke! Só o que me falta! 2. 3. 2. Obrigado.